O boxe apiado, muito forte, resistente, é o atual campeão, invicto no WGP. Oito lutas, oito vitórias e o nocaute. Deu aquela pisada funda, metade da galera aplaudiu, metade da galera vaiou. Querendo ou não, meu caro Zorello, o Javi Brumão sabe fazer o marketing dele e criar esse misto de amor e ódio do público. Sem dúvida, o atleta é completo, o atleta é muito duro, tecnicamente é inteligente, se movimenta bem, sabe sair de situações adversas. Agora vai ter um grande teste, porque o Dionísio tem volume, tem volume, tem golpes poderosos. E o que mais me chama a atenção no Marcelo Dionísio, ele tem foco, foco em quem quer ser campeão. A luta promete. Ele tem o cinturão do adversário, ele é Marcelo Dionísio. No corner vermelho de Ionápolis, Bahia, ele mora em São Paulo, mas é de lá. Javi Brunão Team, Veras TK e Combate Clube. Treinadores, Pablo Sucupira, Emerson Pereira, Francisco Veras. São 29 anos, 1 metro e 76, ele é destro, 65 lutas, 56 vitórias, 23 por nocaute, 8 derrotas, 1 empate. É o atual campeão invicto do WGP Kickboxing e tem o desafio de manter o cinturão, ele é Javi Brunão! E pra você ligado no Bande Esportes, hashtag Bande Esportes, chegou a hora! Luta principal da noite! Agora é pra valer! É ter garra pra vencer, não pode amarelar, senão o bicho vai pegar! Vale o cinturão! Javi Brunão, será que fica com ele? Será que o Marcelo Dionísio toma dele? Início de luta pra você! Lubas Azuis, calção branco para Marcelo Dionísio. Lubas Vermelhas, calção roxo para o seu oponente. O chute roxo e prata para o Javi Brunão! Os dois já começaram na trocação franca. A previsão é de 5 rounds de 3 minutos, mas eu vou dar palpite. Acho muito difícil chegarmos à decisão dos juízes. Parte pra cima o Javi Brunão, tenta o chute frontal, responde travando a perna, chute baixo já é advertido pelo árbitro. Trabalha mais uma vez o chute ali na altura do peito. Tenta de novo o Javi Brunão com golpes curtos. Na sequência, trabalha o chute na linha de cintura. A direita pega e dá uma desequilibrada no Marcelo. A luta começa e começa muito intensa. A Zorrello como era de se esperar. Aí de novo, tenta o chute alto. Passou no vazio o Dionísio. Solta bem à esquerda. Um direto bem conectado. Javi Brunão já tendo a resposta. Busca o chute alto o Dionísio. Os dois vão para o clinch. A luta começa a 120 por hora. Assim como foi a luta anterior. Assim como é. Assim como a gente espera. Uma luta por cinturão. Solta bem ali à esquerda. O Marcelo Dionísio tenta responder o Brunão. Mas está difícil, hein? Um minuto e trinta e dois. Aí de novo, em curta distância. Tenta trabalhar no dois. Tentou trabalhar no chute alto. Teve a perna bloqueada. Os dois no clinch. Um minuto e dez. Os dois de novo na trocação. Tentou trabalhar o golpe frontal. O Javi Brunão. Tenta avançar de novo. Boa direita do Javi. Solta de novo direto. Aí trabalha com a esquerda no jabzinho. Marcelo Dionísio. Tenta o chute alto. Um high kick. Outra vez busca o high kick e o Dionísio. Tentou partir para cima outra vez. Os dois no clinch. Quarenta segundos para o final do primeiro round. A expectativa é de cinco. Olha o chute alto. High kick conectado do Marcelo. Mas o Javi já responde com uma boa combinação. Golpe em linha reta. Bem conectados. Trabalha muito bem. Deu uma balançada do Marcelo. O golpe que pegou ali na lateral. Deu uma balançada do Marcelo. Partiu para cima o Javi. Mesmo assim tenta o Marcelo. É guerreiro. Tentou o chute alto. Não vale. Não vale. O Javi tentou partir para cima. O Marcelo já estava caído. Não vale. Vai terminar o primeiro round, Zorello. O Javi acordou com o chute. Impressionante. Esperou tomar o high kick para tomar a decisão. Termina o primeiro round. O Javi, Bruno e Marcelo Dionísio. Que round é esse, Zorello? Como a gente esperava, né? O round é de guerra, né? Guerra o tempo todo. Isso já era a ideia. Marcelo ia trazer o Dionísio. Marcelo Dionísio ia trazer a luta para esse nível aí. Essa é a ideia. A ideia é que se ele ficar na troca técnica, ele vai levar desvantagem. Quando tenta impor a força, aí é o local que ele pode levar a vantagem. E aí o Javi esperou muito para acordar no round. Sim. E quando aquele chute, o high kick é exatamente isso aí. Aí acordou, né? Acordou, foi para cima. E aí equilibrou as ações. Se ficasse ali, 10x9 para o Marcelo. Como houve essa reação? 10x10 nesse round. O primeiro round começou, meu amigo. De maneira alucinante. Vamos ao segundo. Orlando passando instruções ali para o Rabi. Conversando também com o Dionísio. Respeito dos dois. Início do segundo round. E os dois já começam partindo para cima. Veja como vai tentando buscar o Marcelo Dionísio. Trabalha bem à esquerda. No contra-golpe, os dois do chumbo trocado. Entrou à esquerda do Rabi, mas também entrou os golpes do Marcelo. O chumbo trocado entra à esquerda do Marcelo de novo. Partiu para cima o Rabi. Trabalha bem a combinação. O Marcelo deu uma balançada. tenta soltar o chumbo de esquerda. Tem muita calma ali. O Marcelo tentou partir para cima, ameaçou. Aí tenta. O golpe rodado, mas na curta distância não pegou com a força que queria o Rabi. Solta o cruzado. Aí os dois. Se estudando bastante. Tenta soltar a bomba. Responde o Rabi. Trabalha bem à esquerda mais uma vez o Marcelo. Aí de novo. Outra vez à esquerda no golpe de encontro. O Rabi partir para cima. Trabalha bem o seu golpe. Conecta com perfeição. Busca ali o chute na altura do peito. Chute alto. High kick. Outra vez os dois no clinch. 1 minuto e 42. Chute mais uma vez na linha de cintura. Responde o Rabi. Trabalha e parte para cima. Chute de novo na linha de cintura. Tentou trabalhar à esquerda. Outra vez os dois no clinch, Zorello. Recebeu uma esquerda duríssima o Rabi na entrada, hein? E trabalha o rodado já na devolução. O Dionísio vai tentando partir para cima. Outra vez os dois vão para o clinch. 1 minuto e 10 para o final do segundo round. Tenta a combinação o Rabi. Chute na linha de cintura. Outra vez solta a direita duas vezes. Tenta responder o Marcelo. Nos últimos minutos, me pareceu o Rabi muito mais intenso na luta do que o Marcelo Dionísio. Low kick e o Rabi faz sinal que não. Solta a esquerda curta ali, bem bloqueada pelo Marcelo. Boa, a direita no cruzado. Cruzado de direita do Rabi. Pegou de raspão, mas conectou. Aí de novo, tenta partir para cima. Responde, esquerda do Dionísio, esquerda do Bruno. As duas entram. Outra vez tenta a esquerda do Dionísio no cruzado. Chute alto trabalhado pelo Rabi. Low kick trabalhado pelo Dionísio. Aí o soco rodado entrou. A sequência chute alto. Rabi abre os braços. Tenta o golpe rodado. Não consegue conectar. Vai terminar o segundo round. Aí de novo, os dois na trocação franca. Vai terminar. Olha só a bomba de direita. A bomba de direita termina o segundo round. Uau. Terminado com a bomba de direita de Marcelo Dionísio. Zorello. Que segundo round, Zorello. E aí fica a impressão, né? A impressão do jurado é esse último golpe. Esse último golpe de direita por cima da guarda. Por cima da esquerda do Rabi. Pode ter levado o jurado ou cravar um 10-9. Ou continuar um 10-10. O Rabi estava melhor nesse round. O Rabi estava bem melhor nesse round. Marcelo Dionísio acabou encaixando poucos golpes. Mas os golpes que encaixou foram mais duros. Notadamente esse último direto de direita. Tá difícil a decisão. Empolgante. Empolgante a decisão. Eu cravaria mais um 10-10. Dois empates. Cravaria pra mim primeiro e segundo round. Muito iguais. Que nível de luta, hein? E você segue interagindo conosco. Hashtag Band Esportes. Pra abrir bem os trabalhos da temporada 2017 do WGP. Isso do terceiro round. Pra não trabalhar o chute baixo. O Rabi já tentou no contra-golpe. Outra vez a esquerda trabalhando o Rabi. Os dois no clinch. O Marcelo vai mostrando uma determinação absurda diante do detentor do cinturão. Exatamente. Olha e senta de novo! A esquerda entrou no tempo exato. Olha. Outra vez a esquerda. O Rabi sentiu. Pela primeira vez o Rabi dá uma balançada. Dois minutos e 23. Os dois no chubo trocado. Um ótimo momento que começou para o Marcelo Delizio. O Rabi já na resposta. Chute na linha de cintura. Aí ele reclama que o Javier acabou ali se jogando. Na tentativa. Não sei não, Osorello. Mas eu acho que o Orlando... O Orlando tá travando demais a luta, hein? Podia deixar... Podia deixar mais essa luta correr. Não sei, pelo menos a minha impressão. Aí de novo. Tenta trabalhar ali. Chute baixo do Marcelo Dionísio. Outra vez o low kick. A luta ganha emoção. A esquerda entrou. Sem muita força do Rabi. Mas conectou a bomba de direita do Marcelo. Responde o Rabi na direita. É direita do lado de cá. É direita do lado de lá. É lutaço pra você ligado no Bande Esporte. Tá mais contundente o Marcelo nesse momento da luta, hein? Responde de novo com a direita. O Rabi tenta partir pra cima. Passou a direita agora do Dionísio de novo no vazio. Tentou o golpe rodado. Dionísio pegou. Foi pro clinch. 1 minuto e 10 para o final do terceiro round. Trabalha a direita curtinha. Na sequência solta bem o jab de esquerda do Rabi. Low kick. Tentou o Marcelo Dionísio partir pra cima. Não conseguiu. Outra vez a esquerda do Dionísio. Vão conectando os golpes do Dionísio nesse terceiro round, hein, Osorello? Melhorou, melhorou, melhorou o Dionísio nesse round. Encaixou, principalmente, o lado esquerdo dele. Tá muito perigoso. Aí o rodado de novo do Rabi Bruno. Mais uma vez a tentativa de golpes. Rodada a direita entrou. O upper de direita também. O Marcelo responde com o soco rodado. 40 segundos. Aí de novo. Tentou ali a ajoelhada o Rabi Bruno. 30 segundos de sinais. Ganhando controles dramáticos. Sem dúvida. De novo, boa combinação. Jab direto. Na sequência ali a ajoelhada curta. Tentou o chute frontal, acabou se desequilibrando. O detentor do cinturão vai encarando o adversário duríssimo. Sem dúvida nenhuma. Os dois de novo no clinch. Aí tentou o chute e passou no vazio o Marcelo Dionísio. Aí tentou frontal. Na sequência o contra-golpe do Rabi. Boa, upper de direita. Ajoelhada entrou. Vão pra cima o Rabi. Vive o melhor momento do Rabi. Vão pra cima de novo. Vamos ajoelhada, termina o terceiro raio. O Dionísio tinha o domínio até que, nos segundos finais, o Rabi Bruno consegue conectar uma série de golpes. Foi surpreendido. Foi surpreendido. E aí fez a diferença no round. Fez a diferença no round. Esses segundos finais do round acabaram dando a vantagem para o Rabi. Aí dá pra cramar um três nome. Foi porque ele esteve muito próximo de oferecer um knockdown ao seu, impor um knockdown ao seu adversário. Esse terceiro round está espetacular. Os dois atletas com grande quantidade de golpes, variedade de golpes. Mas no finalzinho, a sequência do Rabi, pra mim, fez a diferença no round e eu cravo 10-9. Pra você então, pra quem tá ligado agora, Zorello, 10-9? 10-9. Um pontinho aqui extra oficial sempre. 30-29 pro atual campeão, o Rabi Bruno. 30-29. O Rabi Bruno passa à frente. Nos dois primeiros rounds, na visão do nosso Paulo Zorello. Tudo igual. E agora 10-9 pro Bruno. Início no quarto. Zorello já começou ali. O Dionísio trabalhando à esquerda. O chute. Responde o Rabi. Boa esquerda do Marcelo. Que round? Outra vez à direita do Marcelo. Começa o quarto round com o mesmo ritmo. Chute na linha de cintura. Respondeu o Rabi. Os dois outra vez no clinch. Que luta é essa? Que lutão? Vale cinturão pra você ligado no banco esporte. Solta o jab de esquerda mais uma vez. Duas vezes os jabs do Rabi. Aí muito estudo nos dois. Chute alto do Marcelo. Passou no vazio. Aí trabalha. Boa combinação do Rabi. Tenda a partir pra cima. Outra vez. A direita na linha de cintura dura. Trabalhada pelo Rabi Bruno. Aí de novo. Trabalha o chute na linha de cintura. Outra vez. Solta a direita. Marcelo parece que deu uma reduzida no Geisel. Chute frontal. Boa combinação. Cruzado de direita e a esquerda no ganchinho. Na linha de cintura. Zorello. Tá melhor. Tá melhor no round. Tá variando mais, né? Marcelo tem que pôr o ritmo com força. Precisão. O Rabi tá mais solto. Um volume menor de golpes. Um minuto e trinta e cinco para o final do penúltimo round. Trabalha mais uma vez o chute na linha de cintura. Marcelo tentou partir pra cima. O Rabi recui. Saiu ali do raio de ação. Outra vez. Solta bem a direita ali o Rabi Bruno. Veja como tenta partir pra cima. Solta o cruzado de Onísio passando vazio. Um jabzinho de esquerda através do Rabi. Mais um jab de esquerda. Um minuto para o final do quarto round. Chute na linha de cintura. Tenta responder o Rabi. Sempre tentando trabalhar com esses jabs. Na sequência o chute. O cruzado do Marcelo outra vez passa no vazio. 45 segundos. Chute na linha de cintura mais uma vez. Outra vez tentou partir pra cima. Combinação. Solta de novo ali o cruzado. Avança o Rabi. Tentou um chute. Alto ali o Marcelo. Não consegue o Marcelo Dionísio. O Rabi sempre trabalhando. O Rabi Bruno com esses jabs. E os curtos de esquerda. No kick do Rabi. 20 segundos. A torcida bastante dividida aqui no ginásio do Norumbi. Aí de novo. Tenta trabalhar a esquerda o Rabi. Soco rodado conectado. O jab também entrou. No segundo Sinais. O chute alto do Dionísio. Vai terminar o quarto round. Termina o quarto round. Marcelo, Dionísio e Javi Bruno. Que decisão, Zorello. Aí o round mais fácil de se julgar. Foi bem controlado pelo campeão. O Javi Bruno controla as ações desde o início do round. E o Dionísio está sentindo, né? Sentindo exatamente a prensão. De não saber. De não estar entendendo o jogo do Javi. O Javi está se movimentando bem. Está fazendo o vai e vem. De uma maneira bem interessante, né? O vai e vem aqui para o nosso cara, o primeiro assinante. Ele entra, trabalha e sai. Entra, trabalha e sai. Isso está confundindo o Marcelo. Venceu o round 10 a 9. Abre dois pontinhos. Para tirar o título do campeão. Vai ter que nocautear. Não tem outra história na Zorello. Não, não tem outro caminho. Vai ter que se abrir. E o Tadeu sabe, hein? O Tadeu Samartini, o técnico do Marcelo Dionísio, sabe. Vai ter que impulsionar o seu adversário. Estimular o seu adversário para pressionar o campeão. Aí que legal o gesto dos dois. O abraço e o respeito do Javi e do Marcelo. Início do quinto round. O que será dele? Javi Bruno tem vantagem, está na frente. Dois pontos é o que determinou o nosso comentarista. Paulo Zorello. Parte para cima o Dionísio. Não tem outra situação. É nocautear ou nocautear. E é o que ele faz. Tenta soltar a bomba de direita. Parte para cima. Solta os jabs. O Dionísio. Responde o Bruno. Aí os dois outra vez no clinch. Dois minutos e trinta para sabermos quem será o detentor. Do cinturão na categoria peso meio médio. Será que segue com o Javi Bruno ou o Marcelo consegue virar essa história? Solta o jab. Marcelo tenta avançar. O Javi Bruno solta o jab curtinho. O suficiente para conseguir golpear o seu oponente. Outra vez os dois foram para o clinch. Mais uma vez o árbitro teve de intervir. A luta fica muito amarrada nesse último round. Aí de novo. O Javi está controlando, né? O campeon está controlando a luta. Exatamente. É aquela história. Está com o regulamento debaixo do braço. Aí deu uma desequilibrada o Dionísio. Tenta partir para cima. Outra vez os dois no clinch. É esperto, Javi. É esperto, Javi. O Marcelo vai ter que tentar furar essa situação. Olha o Javi tentando golpear. Tenta partir para cima. Bom chute do Javi. Chute frontal no alto. Pegou no queixo. Variando bem, né? Tenta partir para cima o Marcelo. Trabalha bem o chute do Marcelo. Os dois trabalhando o kicks. O som dos dois lutadores. 1 e 10. Javi Brunow invicto até aqui. Nas lutas do WGP. Outra vez os dois no clinch. Menos de um minuto. O Marcelo agora, se quiser tomar, tem um minuto. O Javi, se quiser manter, tem um minuto. Ou para tentar nocaute, ou para se segurar. Porque tem vantagem e vitória em dois rounds. Dos quatro, dois rounds vencidos por Javi Brunow. Vai outra vez para o clinch. Amarra a luta. Sabe que tem toda a luta no seu domínio, Javi. Sabe que tem os dois rounds importantíssimos. A sua disposição. A sua disposição. Dionísio me parece que já perde o gás. Não tem mais potência. E aí o Javi vai para cima. E aí o Javi vai para cima. Para tentar garantir a vitória. O Marcelo Dionísio tenta achar, não consegue. O Javi vai para cima. Upper direto, O Javi, sequência alucinante. Outra vez o Upper. Vai para cima do Javi. Para garantir o round. Na trocação, o Javi está melhor. Vai terminar o round. Os dois no clinch. Vai terminar a luta. Termina a luta. Fim de campo, fim de luta Bruno comemora Já sabe que o título é dele Vai pra decisão dos juízes Mas o domínio foi amplo Cláudio Bruno Em três rounds, ele mandou nos três Nos outros dois, empate na visão do Zorello Na soma, então, Zorello, se formos contar 50 a 47 50 a 47 Se a gente for somar os dois primeiros, 10 a 10 E os outros três, um claro, 10 a 9 do Bruno Exatamente, a gente fez um lutaço, né? Principalmente a maneira que acabou agora Que espetáculo, né? Que espetáculo Isso aí é um esporte que mostra O tamanho que tá chegando o kickboxing brasileiro E onde vamos? Onde vamos, meus amigos? A Europa que nos aguarde Que a gente tá chegando Tá chegando Essa é a ideia Continuar a trabalhar na base Continuar a trabalhar com os eventos amadores Esse ano temos mundial no Brasil E 20 a 29 de outubro Brasileiro é a seletiva oficial De 15 a 18 de junho Brasileiro é a seletiva oficial Bora, vamos receber aqui 60 países Ou seja, colocar essa rapaziada aí Pra sair na mão com os europeus Colocar pra rodar nos grandes eventos É a única forma de fazer Com que o nosso nível aumente E a prova tá aí, né? Não teve nenhuma luta hoje Que nós falamos Nossa, que luta Nossa, que luta E é isso Espetacular A maneira que os dois atletas acabaram hoje Foi espetacular Tá de parabéns o campeão Conservou o título E que legal o gesto, né? O Bruno vai agora nesse momento Cumprimentar os atletas Os treinadores Quem faz parte Do camp Ali no corner Da equipe Do Marcelo Dionísio E a recíproca também é feita O Marcelo Dionísio vai Abraçar Os integrantes da equipe do Bruno Isso é que é legal É luta que vale cinturão Que envolveu Como se fosse um clássico Mas os dois lutadores Grandiosos Gigantes Gigantes na luta Gigantes No estilo De confronto Mas Mais ainda E esse que sabe Até o mais importante Gigantes no respeito Entre eles No respeito Entre todos os profissionais Que fazem parte Não só Do seu Cade Não só Do seu Camp Mas principalmente Do da equipe aniversária Que grande aula Que nós aprendemos aqui Hoje Assim como sempre Aprendemos em várias edições Do WGP E hoje é claro Não poderia ser diferente Vamos agora saber Com quem fica o cinturão Embora Já saibamos Que três rounds Foram amplamente dominados Por Javi Brunon Vamos então Com Leonardo Levante E a decisão De quem fica com o cinturão No peso meio médio Aí nesse momento O Javi vai observando ali Deu um alô Para a plateia Deu uma assinada Ali para a plateia Marcelo Dionísio Também vai conversando Com o time Com o pessoal do Corner E vamos então Agora Estamos aqui no aguardo Do anúncio oficial Para Quem fica com o cinturão Você ligado Acompanhando No Bande Esportes Sempre pelo esporte Estamos aí Olha aí A filhinha do Javi Brunon Está ali também Do lado Lógico que a menininha Nesse momento Está assustada Ela tentou pegá-la Não quis saber muito O nome da história E a 36ª edição Do WGP A partir de agora Conta para você Que por decisão Unânime Quem vence a disputa De cinturão No peso meio médio Categoria 71,8 quilos É você Javi Brunon Javi Brunon Segue com o cinturão No peso meio médio Segue invicto No WGP O cinturão que mantém Nona luta Nona vitória E o cinturão Ainda segue com Javi Brunon Numa belíssima vitória Diante de Marcelo Dionísio Recebendo agora O cinturão Do Paulinho Faz o sinal Ali do 4 Já é a 4ª luta Que ele faz A defesa de cinturão E a 4ª luta Que ele consegue A vitória